Boas sal, boas a todos, bem-vindos a mais um vídeo de FIFA 20 aqui no canal. Pessoal, hoje é quinta-feira e hoje é dia então de recompensas. Atenção que esta semana é uma semana muito especial. Temos aqui recompensas de todos da Premier League, ok? Vamos lá ver o que é que nos vai calhar nos Player Peaks, principalmente nos Player Peaks. Pode ser que saiam alguns todos interessantes, como vocês podem ver ali. Temos o Salah, o Van Dyke, eu quero muito o Van Dyke, dava-me muito jeito. O De Bruyne também, que é uma carta fantástica, 9-9, atenção. O Insado e o Mané também poderia ser muito interessante. O Ambo Bayang já não ficava muito contente, mas ainda assim temos o Kunzão da Massa, não é? O Kunaguer, o Sonaldo já não quer, que já saiu uma vez, já tenho. Por isso, Iezinha, não mandes o Sonal, ok? Mas pessoal, antes de mais, peço a todos, deixem aqui em baixo aquele like, ok? Deixem aí o mega likezão, subscrevam o canal se ainda não subscreveram. E juntem-se então à família dos Marleys, rumo aos 12 mil aqui no YouTube. Sigam-me também na Twitch, Marley1904 na Twitch, que é lá que eu faço lives. E hoje, se quiseres, eu depois posso abrir então as tuas recompensas em live, ok? Mais logo na Twitch. Por isso, já sabes. Bem, entretanto, o que acontece? Como eu já disse, hoje é dia de recompensas de Foot Champions, não é? E também de Rivals. Vamos ter aqui muitos peques para abrir. Vamos começar então com as recompensas dos Rivals. Se eu escolher os peques em Tradles, pode ser que saia aqui qualquer coisa. Neste momento temos então 6 peques. Os peques não são os melhores do mundo, mas ainda assim já sabem como é que isto funciona, não é? Já sabem que isto não é tão certo. Vamos imaginar, peques de 100 mil, muitas das vezes não sai porra nenhuma. Muitas das vezes não sai mesmo nada. Temos então aqui 6 peques para abrir. Pode ser que saia aqui qualquer coisa. Tirar aqui um Totsch era muito engraçado. Atenção, um Totsch que eu não tenho. Ou então, pronto, um Robertson também não era mau. Não era nada mau que dava para vender o meu. Bem, bora lá. Let's go! Um facto curioso. Eu, há bocado, antes de gravar este vídeo, comprei o Anderson novamente. Ok? Comprámos o Anderson novamente. Por isso é que vocês já... Ontem em live já tinha 500 e tais outra vez e agora comprei então por 530. O Anderson atualmente já está a 610, por isso já estamos a lucrar em cima do Anderson. Jogadores da Premier League? Ok, temos aqui um. Está bem. Eu ia dizer que nada, mas não tinha visto aquele rapazito. Ok? Tudo bem, tudo bem. Aceito. Rubem de Cemento também. Temos aqui um português aqui a aparecer. Ah, ok. Tenho a lista cheia. Pá, vamos fazer assim. Vamos fazer assim, não é? Hernandes, desculpa aí. Eu não quero estar a desperdiçar cartas de ouro raras, ok? Porque depois podemos ter garantias, como tivemos agora da Premier League, e depois Marleyzão não tem porra nenhuma, não é? Por isso, já. Convém não desperdiçar. Bem, agora aqui temos 24, 7 raros. Not bad, não é? Not bad. Anda lá, Iezinha. Manda lá aqui um totes para o Marleyzão. Vá lá. Vá lá. Please. Ok. É francês, guarda-redes. Oh, meu Deus. Aquele IC que vocês já conhecem. E pronto. Rufiara aqui a aparecer também nos Marleyz. Uma delícia. Vou até esperar a que... Que estava totes na semana passada. Ok. Está bem, está bem, está bem, está bem. Não vou estar a queixar, não é? Aliás, eu já não tenho créditos para me queixar, depois daquilo que aconteceu na semana passada, não é? Vocês sabem bem disso. Na semana passada não. Ainda esta semana. Aconteceu no início da semana. Na semana passada. Vamos mandar estes aqui embora. Vamos lá ver então o que é que nos vai sair aqui. Temos agora então 4 packs para abrir. Bora lá, Iezinha. Anda lá, anda lá, Iezinha. Manda qualquer coisa para o Marleyzão. Vá lá. Era bem top, não é? Era bem top. E aí, anda lá. Não tinha visto. Agora não estava a olhar para a tela. Não estava a olhar para a tela. Ok. Tudo bem, tudo bem. O verde. Quem é que não quer o verde? Estes specs não são muito bons. Pelas vezes, sei. Podia ter trocado, não é? Mas não faz não. Estes specs não são assim tão bons. Mas, como vocês viram, deixa um pouco a desejar. Mas pronto. Esqueci também de tirar aqui a tela do FUTCHAMPIONS. Só agora é que reparei. Oh meu Deus, é touch. É touch. Toma, já começámos. Salá! Tiramos o Salá! Vamos! Salá! Oh meu Deus, eu tirei o Salá! Chete. Chete. Pessoal, tudo desse lado que estás a ver. Tirámos o Salá! Tirámos o Salá! Já não digo nada. Já não digo nada. Eu tinha dito no primeiro vídeo que este era o ano dos Marlins nos Tots. Eram os Tots dos... Ou melhor, os... Exato, os Tots dos Marlins. E a verdade é que está a acontecer. Salá! Salá da Massa aqui a aparecer. Pá, em peques que... Não dizem nada a ninguém. Salá a aparecer. Fantástico, fantástico. Já valeu a pena. Este vídeo já valeu a pena. Tirámos aqui o Salá. Atenção que o Salá é um jogador que neste momento não está com muito crédito, não é? Porque tem três estrelas de pior pé. E no FIFA conta muito as estrelas de pior pé. Mas a verdade é que o Salá, pá, tem um pé esquerdo fatal, ok? O pé esquerdo do Salá é fatal, ok? É fatal. Eu adoro o Salá no FIFA, adoro. E na realidade também. Acho que é um grande jogador. E depois tirar o sonho, tirar o Salá. E Casimiros, não é? E vários Tots. Este FIFA, pá, já está marcado aqui por vários Tots. Incríveis. Eu, quando vi a luz azul, pensei. Se calhar eram Tots lá da Arábia. Foi o que eu pensei. Mas depois vi aquela bandeira do Egipto e aquilo não engana, não é? Aquilo não engana. Salá da massa nos Marles. Incrível, incrível. E sem contar com PlayerPeaks. Vamos lá ver o que é que vai nos sair nos PlayerPeaks, não é? Marlesão quer um Van Dyke, aí. Oh, Marlesão, estás sempre a chorar. Eu não estou a chorar, ok? Não estou a chorar. Se quiser me mandar, o que é que eu vou dizer? Vou dizer que não. Oh, ei, vai. Não, não mandes. Eu quero, olha, quero o guarda-redes. Claro que não, não é? Não mandes o guarda-redes. Pronto, ok. Vamos despachar este. Ai, eu nem vi quanto é que ele estava a custar. Se calhar até estava a valer. Bem, bora. O Team Pack aqui dos Rivals, mas já compensou. Já compensou. Tirámos o Salá da Massa. Mas se bem, é um ouro. Não raro. Sei lá, não interessa. Não interessa. Estou-me a lixar. Estou-me a lixar, não é? Estou-me a lixar. Bem. Ok. Pronto. Este vamos despachar. Entretanto, vamos agora então para as compensas do FUT Champions. Bem, pessoal. Vamos então redimir aqui as nossas recompensas do FUT Champions. O Marlezão já está aqui com este sorriso estúpido. Porque já tirámos aquele homem que está ali na imagem, não é? Do lado esquerdo. Salá da Massa nos Marlez, não é? Eu até já tenho dificuldades. O que é que eu faço com esta equipa? Já não sei. Já não sei. Já não sei mesmo. Atenção que o Acunha está ali por causa do desafio do Jiménez. Ok? Que é preciso marcar golos com os jogadores da Liga Noz. E pronto. O Acunha é da Liga Noz, não é? Entretanto, eu já nem sei o que é que eu faço. Eu já não sei. A equipa está assim. Ai. Pronto. Isto, isto. É uma maravilha. Depois temos... O Marrez é investimento. Pronto. Tudo bem. Entretanto, até estou a gostar da carta dele. Também estava a fazer confusão vendo ele. E a equipa está assim. Onde é que o Salá encaixa-se aqui? Aqui? Ficou o Marrez. Se a Dama... Não sei. Não sei. Estou perdido, já. Estou perdido. Estou habituado às lives. Peço desculpa. Mas bem. Vamos lá abrir os packs. Depois deem-me sugestões daquilo que eu posso fazer, então, com estes grandes guerreiros, não é? Que estão aqui nos Marlays. Mas aí tem sido tão generosa que eu até estou parvo com isto tudo, não é? Grande diazinha. 50 mil, então, ali para a conta. Está-se bem. Temos agora aqui, então, dois player picks. Dois player picks onde temos um jogador da BPL garantido. Atenção. Eu não quero guarda-redes, ok? Eu não quero nenhum guarda-redes e não quero o central do Leicester, ok? Yezita. Não te esqueças, por favor, que o Marlezão não quer isso, ok? Portanto, manda-me qualquer coisa decente. Manda-me qualquer coisa que... O resto eu aceito. De bom agrado, menos o Son e o Salah, ok? E o Adama. Portanto, bora lá. 3, 2, 1. Let's go! Anda lá, Yezinha. Anda lá, anda lá, anda lá, anda lá, anda lá. Eu tenho dit, já, eu tenho dit que não crias-san, já. Eu tenho dit que não crias-san. Nunca me saiu o Son em Red Peak. Saiu-me agora. Também temos aqui o Anselmo. Mas já vou escolher o Son. Qualquer coisa entregue o Son depois num SPC. Agora ficou aquele amargo na boca, não é? Ficou aquele amargo na boca. Tirar aqui o Son. Muito bom. Bem, vamos tentar para o outro player pick. Bora lá, Yezinha. Anda lá, vá. Olha, ok, pronto. Pronto. Olha, foram 4 jogadores da Premier League. É engraçado. Que engraçado. Pá, vamos escolher o Alisson ou o Central? Vamos escolher... Pá, o Central até me dava jeito. O Van der Start está lá na baliza. O Alisson é 9-7. Este aqui não. O Anderson também não. Quem é que eu escolho aqui? Estou em deciso entre o Central e o Alisson. É assim, o Central é mais fácil de encaixar, não é? Vamos para o Central só por isso. Porque é mais fácil de encaixar. O Alisson é mais complicado. Mas é 9-7. Está-me a gostar de dizer que não ao Alisson da massa. Deixem-me pensar muito rapidamente. O que é que eu faço na minha vida? E agora? Quem é que vocês escolhiam? Digam aí nos comentários. Eu vou escolher antes, como é óbvio, mas ainda assim depois eu vou ver. E vou ver se realmente estamos em sintonia ou não. Então, pá, este está a valer cerca de 200, ou melhor, de 160 a 200. Este também está perto disso. Pá, vou escolher o Alisson. Depois vejo o que é que eu posso fazer, não é? Mas temos o Mokel. Mokel da massa. Não sei, qual é a coisa que altera a defesa, ok? Qual é a coisa que altera a defesa e logo se vê. Mas eu não vou dizer que não a uma carta 9-7. Em detrimento de uma carta 8-8, não é? Vamos escolher aqui o Alisson da massa, ok? Pronto, Sonaldo, Red. Ficou-me aqui um amargo na boca por causa desta carta. Ficou aqui aquela sensação, não é? Sonaldo, é a terceira vez que eu tiro o Sonaldo, não é? Tirei a carta Gold. Este mês é a terceira vez. Tirei a carta Gold, depois tirei o Player Pick. Ou melhor, agora tirei o Player Pick. E antes disso tirei então, num pack, numa melhoria da BPL, tiramos então o Son. Outra vez. Untravel. Portanto, já. Eu já tinha o Son. Vendi o meu. Mas agora aqui já não dá mesmo para safar de forma alguma. Bem, vamos então para os últimos dois packs. Pode ser que aqui também saia qualquer coisa. Vamos lá ver se aqui a EA vai-nos abençoar com alguma coisa a atenção que aqui dá para vender. Por isso já está-se bem. Pode até sair mais um Son. Já está a 3, 2, 1. Let's go! Anda lá, EA. Isto é um pack de 100 mil. É um pack de 100 mil. É um pack de 100 mil. Quem será? Quem será? É um pack de 100 mil. 184. Ok. Ok, ok. Não vou chorar. 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 Estou brincando. Bem, ok. Temos aqui os jogadores da Premier. Temos. Ok. Portanto, vamos tirar aqui o Coatas. Ou serve. Se calhar é melhor serve. Temos aqui muito lixo, não é? Temos lixo. Também não serve para nada. Ai, ok, ok, ok. Olha, até tínhamos espaço. Está bem, está bem, ok, aceito. Pronto, ficou só aqui a faltar um. Está bem. Luiz Nani, ainda vais ficar aí. Não te preocupes. Temos, pronto. Aquele Sonic. Iaizinha. Que desagradável. Sabes que eu tenho o Sonic das Monsano. Com tanta gente a precisar de um Sonic, tu vais me dar o sonho em mim, que eu já tenho tristeza, não é? Bem, vamos para o último pack deste vídeo. Desejam-me sorte. Já tivemos, já tivemos sorte. Não vou estar a queixar. Salada Massa. Allison. Aquele Sonic, pronto. A carta ali repetida. Português. Ah, o que é nome? Deu ser. De bordo. Pepe. 8.4. 2, 0, 8, 5. O Pepe já não é 8, 5. É 8, 4. Exato. Exato. Faz sentido. Faz sentido. Já tirámos boas cartas nesta semana, neste estudo. Não. Está bem. Está bem. Aceito. Gosto. Gostei. Agora tenho de ver ali em relação ao Sonic o que é que eu faço. O que é com dois. Mas pronto. Qual é a coisa? Numa das garantias dou-me ao ridículo de mandar um Sonic, não é? A vida é assim. A vida não é fácil, não é? A vida não é fácil. Mas 9, 5 para ajudar-me ali um boost incrível numa garantia. E vamos ter, se calhar, agora a Bundesliga ou então a La Liga. Bem, pessoal, muito obrigado a todos. Deem aqui dicas nos comentários sobre aquilo que eu posso fazer com a equipa, ok? Alisson chegou também aos Marlas. Deixem aqui em baixo o que é que vocês acham que eu posso então fazer com esta equipa. Salah também está aqui agora. Temos muita qualidade, muitas opções e poucas vagas, ok? Atenção que este aqui joga a extremo e não a médio centro. Bem, pessoal, muito obrigado a todos e até ao próximo vídeo. Salah nos Marlas. E sona também, outra vez, não é?